O que é isso? 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 R.D. Quer foder com a de cabelo ou cacheados? Fala e pensa o uva, onde vim as duas? Individualmente eu só consigo amar uma, 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 uma Vai virar um pico, vai virar um pico, vai virar um pico Vai virar um pico, vai virar um pico Pensa num novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso ele provou de maldade Cinco minutinhos sozinho eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Sabe que é gostoso ele provou de maldade Sabe que é gostoso ele provou de maldade Cinco minutinhos sozada Vai R.D. Manda pra ela Tente que cavar mulher Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você O que era do bagulho E a parte que disparou pra mim Deixa eu tocar pra você Sabe que é gostoso ele provou de maldade E a parte que harra Fica agora, cara, cara Da insanlar Fica agora, cara, da insanlar Fica com amador Fica com amador Fica com amador Igual Cristiano Ronaldo